Quando a humanidade começou a enviar espaçonaves para explorar o sistema solar, o primeiro planeta a ser visitado foi o nosso vizinho mais próximo, Vênus, em 1962, em seguida Marte em 1965 e depois Júpiter em 1973. Só então em 1974 visitamos o planeta Mercúrio. E você deve ter percebido algo estranho nessa ordem de planetas visitados. A distância mais próxima entre a Terra e Mercúrio é de 77 milhões de quilômetros. Na verdade, em média, é o planeta mais próximo de nós. A distância mais próxima entre a Terra e Júpiter é de 588 milhões de quilômetros, quase oito vezes a distância entre a Terra e Mercúrio. E Júpiter foi visitado novamente em 1974, duas vezes em 1979, em 1992, em 1995, em 2000 e em 2007. Múltiplas missões foram lançadas para Saturno, Urano, Netuno, para cometas e asteroides, enquanto Mercúrio não recebeu nenhuma missão por 30 anos. É porque ele foi considerado um planeta nada interessante? Descobrimos tudo sobre ele com aquela única e primeira missão? Na verdade, não. Essa primeira missão foi um sobrevoo que mapeou apenas cerca de 40% a 45% da superfície de Mercúrio. A verdadeira razão é que Mercúrio é um dos planetas mais desafiadores para se visitar em todo o nosso sistema solar. E por quê? Bem, Mercúrio é o mundo infernal. Devido à sua proximidade com o Sol, sua temperatura de superfície atinge máximas de 430 graus Celsius. Portanto, qualquer sonda que o visita precisa ser altamente resistente ao calor. Mas essa mesma proximidade do Sol significa que qualquer sonda lançada em sua direção irá acelerar cada vez mais rápido justamente pela imensa atração gravitacional de nossa estrela. E usar combustível de foguete para desacelerar essa atração do Sol seria algo como nadar contra a maré. Combater a gravidade do Sol exigiria muito combustível armazenado em uma sonda espacial de pequeno porte. E desacelerar a sonda o suficiente para ser capturada pela órbita de Mercúrio parecia uma tarefa impossível. Mas tudo isso mudou com a missão Messenger. Eu sou Denis Ariel e você está assistindo o Asun Brasil. E hoje vamos falar sobre a primeira e única tentativa da humanidade de colocar uma sonda em órbita em torno de um dos planetas mais difíceis de se alcançar no sistema solar. O peso é uma limitação desafiadora quando se trata de espaçonaves. Quanto mais pesada uma nave, maior o foguete necessário para tirá-la de órbita da Terra. E mais caro tudo se torna. Os cientistas tentam manter tudo o mais leve possível para reduzir esse custo. Como o combustível ocupa alocações de peso preciosas que poderiam ser usados para levar instrumentos científicos, os cientistas tentam pegar apenas o necessário para ajudá-los a completar a sua jornada. No entanto, por cerca de 30 anos, os cientistas não conseguiram pensar em nenhuma maneira de colocar combustível o suficiente em uma sonda para fazê-la desacelerar o suficiente para entrar na órbita de Mercúrio, especialmente se eles também quisessem equipamentos científicos a bordo. Mesmo após o sucesso das missões de sobrevoo de Mercúrio pela Mariner 10 em 1974 e 1975, a exploração de Mercúrio foi deixada em segundo plano. Mas, em 1985, um especialista em mecânica orbital chamado Chen Guangye percebeu que havia uma maneira de colocar uma sonda na órbita de Mercúrio sem a necessidade de novas tecnologias. Ele elaborou uma rota particular que um orbitador poderia seguir ao redor do Sistema Solar que o reduziria o suficiente para entrar na órbita de Mercúrio com apenas algumas correções de curso. Em vez de ir direto para Mercúrio, o orbitador precisaria percorrer um caminho muito mais longo. Mas o quão longe ele precisaria ir? No modelo de Chen Wanyan, uma nave orbitaria o Sol cerca de 15 vezes, passando pela Terra uma vez, passando por Vênus duas vezes e por Mercúrio três vezes antes de finalmente desacelerar o suficiente para entrar na órbita na sua quarta passagem. Todos esses voos planetários seriam essenciais. Ao deslizar sobre a atmosfera desses planetas, a sonda teria sua velocidade reduzida pelo arrasto atmosférico e pela atração gravitacional dos planetas. A rota inteira cobriria absurdos 7.9 bilhões de quilômetros e levaria seis anos e meio. As descobertas de Chen Wanyan não foram imediatamente aceitas, mas em 1998 a NASA começou a se interessar pela ideia e depois de confirmar a viabilidade da rota, decidiu lançar a sonda Messenger em 2004. A sonda Messenger, ou do inglês Superfície de Mercúrio, Ambiente Espacial, Geoquímica e Alcance, tinha apenas 1.8 metros de comprimento e 1.3 metros de largura e pesava 1.100 quilos. E isso é pequeno e leve para uma missão típica da NASA. Só para comparar, a sonda Juno tem 20 metros de comprimento. A Messenger foi equipada com um poderoso propulsor, um escudo térmico de cerâmica para proteção solar, dois painéis solares e um conjunto completo de equipamentos científicos para imagens e medição de dados de mercúrio. Os cientistas esperavam aproveitar essa oportunidade para aprender o máximo que pudessem sobre a composição química da superfície de mercúrio, sua história geológica, seu campo magnético e seu núcleo, além de muitas outras coisas. A Messenger passou seu primeiro ano no espaço fazendo uma órbita ao redor do Sol antes de se encontrar novamente com a Terra. Isso deu aos cientistas a chance de testar seu equipamento com um corpo astronômico conhecido para ter certeza de que não havia erros e para fazer os ajustes necessários. A Messenger tirou algumas fotos da Terra e da Lua e também testou seus outros equipamentos para fazer leituras de nossa atmosfera e magnetosfera. Felizmente, tudo estava funcionando perfeitamente. Quando começou a seguir em direção ao Sol, a Messenger empregou uma técnica inteligente para ajudar a reduzir sua aceleração em direção à nossa estrela. Ela usava seus painéis solares para captar a radiação solar, como as velas de um navio podem capturar o vento. A radiação solar que atinge um objeto pode servir como um método de propulsão, empurrando-o ligeiramente. Embora esse empurrão seja muito pequeno, por a Messenger ter uma jornada tão longa, essa força realmente foi de grande ajuda. Tirar o máximo proveito desse fenômeno foi uma das maneiras pelas quais a Messenger a Messenger foi capaz de economizar propelente e desacelerar naturalmente. O próximo marco notável da jornada da Messenger veio em 2006, quando fez o seu primeiro sobrevoo de Vênus. Infelizmente para os cientistas, esse marco chegou em um momento em que Vênus estava exatamente no lado oposto do Sol pela Terra, o que significava que a sonda não estava em contato por rádio. Ela registrou algumas fotos do planeta para envio futuro, mas infelizmente não foi capaz de realizar nenhum experimento científico. No entanto, em 2007, ela sobrevoou Vênus novamente. Naquela época, outra espaçonave estava orbitando Vênus, a Vênus Express da ESA. A Messenger e a Vênus Express aproveitaram a oportunidade para trabalhar juntas, realizando as primeiras medições simultâneas das características do planeta. Mas então ela foi para o seu objetivo principal, Mercúrio. A Messenger fez o seu primeiro sobrevoo por Mercúrio em 14 de janeiro de 2008, com tudo correndo bem. O mesmo aconteceu com o seu segundo sobrevoo, mas durante o terceiro sobrevoo em 2009, algo deu errado. A Messenger entrou em um modo de segurança, um modo projetado para garantir o funcionamento dos sistemas em caso de erros. Seria algo realmente decepcionante ter chegado tão longe apenas para falhar em suas últimas fases. A Messenger permaneceu em modo de segurança por pelo menos 7 horas, o que certamente foi de grande estresse para todos os cientistas envolvidos na missão. Além disso, a sonda teve de passar pela sombra de Mercúrio durante esse sobrevoo, ou seja, precisaria contar com a energia de suas baterias por pelo menos 18 minutos. Algo que não havia sido projetado no gerenciamento de energia do software da missão. Felizmente, o computador da Messenger foi reiniciado assim que a energia dos painéis carregou a bateria e ela foi capaz de continuar com a sua missão girando em torno do Sol mais uma vez antes de finalmente entrar na órbita de Mercúrio em 11 de março de 2011. A sonda assumiu uma órbita elíptica ao redor de Mercúrio, alternando entre 200 km e 15 mil km. Isso ocorre porque Mercúrio age como um espelho solar gigante e irradiando o calor de volta para o espaço. Estar perto demais de Mercúrio apresentava sérios riscos para a Messenger, já que o seu escudo térmico foi projetado para protegê-la da radiação solar que é sete vezes maior do que na Terra. Então, essa órbita elíptica permitia um afastamento do planeta a cada 12 horas, garantindo o resfriamento de todo o conjunto. A Messenger passou os próximos quatro anos em órbita, excedendo em muito as expectativas dos cientistas para a missão, já que originalmente havia sido planejado para durar apenas um ano. Antes do lançamento, os cientistas esperavam que a Messenger registrasse pelo menos mil fotos ao longo de sua missão. No entanto, a sonda capturou mais de 200 mil fotos, dando-nos um mapa completo de alta definição e cores da superfície de Mercúrio, e ainda registrando cometas próximos e outros planetas. Em 25 de dezembro de 2014, o propelente da Messenger, tão cuidadosamente guardado até aquele ponto, estava finalmente prestes a acabar. Neste ponto, a Messenger estava orbitando a meros 25 quilômetros da superfície do planeta. Os cientistas deram aos propulsores uma última explosão para estender sua órbita pelo maior tempo possível. Mas em 30 de abril de 2015, a Messenger colidiu com a superfície do planeta Mercúrio. Depois de uma jornada de mais de uma década e cobrir literalmente bilhões de quilômetros, a missão Messenger havia chegado ao seu fim. Agora, se as descobertas científicas desta missão forem algo que você esteja interessado em um futuro vídeo, por favor deixe um like e comente aqui embaixo. Definitivamente acho que é um tópico muito interessante para futuros vídeos. E as aventuras em torno de Mercúrio não terminam com a Messenger. Em 2025, a missão conjunta Pepe Colombo da ISA e da JAXA chegará em Mercúrio, assumindo o domínio anterior da NASA. Então é isso, o planeta mais difícil de se visitar. Muito obrigado por assistir. Gostou desse vídeo? Então deixe seu like e inscreva-se no canal para não perder atualizações de vídeos novos. Quero ajudar o projeto Assum Brasil a se manter? Conheça nossa página para apoiadores no Apoia-se e também o clube de canais aqui no YouTube. Além de ajudar o projeto, também terá acesso a diversos benefícios exclusivos, inclusive um grupo especial para membros e apoiadores no Telegram. E mais uma vez quero agradecer muitíssimo todo o suporte e carinho que vocês vêm dando ao Assum Brasil. É uma honra poder compartilhar esses conteúdos e ajudar na divulgação científica de astronomia no Brasil. E também um especial agradecimento a todos os apoiadores e membros que ajudam o projeto a se manter financeiramente. Caso queiram ajudar com doações via Pix, também estarei deixando o link nos comentários. Muito obrigado e até o próximo vídeo. Apoia 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 Apoia